Como fazer referências bibliográficas de mapas? Acompanhe o vídeo e veja passo a passo sobre como montar referências bibliográficas de documentos cartográficos. Eu sou o professor Ivan Claudio Guedes, seja muito bem vindo ao meu canal e este é o décimo primeiro vídeo da série sobre como fazer referências bibliográficas de acordo com a BNT. E agora eu vou mostrar exemplos de como trabalhar com documentos cartográficos, ou seja, a utilização de mapas. Aqui entra atlas, mapa, globo, fotografia aérea, cartas topográficas, cartas de uso do solo, enfim, tudo aquilo que você vai usar para representar o espaço de acordo com os elementos cartográficos que ele deve conter. Já vai dando aquele like que ajuda muito o canal. Se você não for inscrito, se inscreva e ative as notificações para não perder nenhum vídeo. Faltam apenas 5 vídeos para completar esta série. Vamos aos exemplos. De acordo com a NBR 6023 de 2002 da BNT, para referenciar um documento cartográfico, os elementos essenciais são autor ou autores, título, local, editora, data de publicação, designação específica e a escala. Quando o documento for consultado na internet, você vai fazer basicamente da mesma forma, inserindo as informações básicas de acesso, o endereço do site ou as informações eletrônicas da mídia, como no caso de CDs e a data de acesso no caso do site. Caso tenha ficado alguma dúvida, por favor, escreva. Se este vídeo te ajudou, deixe seu like e escreva nos comentários se ajudou ou não. É um enorme prazer ajudar no seu TCC e contribuir principalmente com a construção correta das referências bibliográficas. No próximo vídeo, Documento Sonoro. Um forte abraço e até o próximo.